Conforme o mapa, de acordo com o Instituto, devido à complexidade e o número de proprietários, o trabalho deve se estender até o ano que vem. O INCRA encaminhou uma nota a respeito do assunto. Abre aspas. O INCRA Paraná informa que deverá iniciar as notificações aos proprietários incidentes e confrontantes sobre a proposta de identificação do território quilombola Adelaide Maria Trindade Batista em Palmas, Paraná, a partir do mês de outubro de 2024. Serão priorizados inicialmente os proprietários de dentro do território e somente após esse trabalho serão iniciadas as notificações aos confrontantes. Devido à complexidade em localizar todos os confrontantes, o trabalho deverá se estender até o ano de 2025. As notificações serão feitas preferencialmente por meio de correios, com aviso de recebimento ao portador ou por e-mail, presencialmente por servidores do INCRA Paraná, em alguns casos. Após notificados, os interessados terão 90 dias para encaminhar manifestação ao INCRA, no endereço indicado pela autarquia, conforme prevê o artigo da instrução normativa. Fecha aspas. Conforme dados do último censo, o município de Palmas tem mais de 1.650 pessoas autodeclaradas quilombolas.